Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é segunda-feira, dia 17 e eu tô gravando esse vlog pra avisar que as minhas malas já estão prontas! Sim, malas pra onde? Então, eu pensei em várias maneiras de começar esse vlog assim, de uma forma super criativa, super legal, fazer brincadeiras com vocês, mas eu não consegui, porque eu tô tão nervosa, mas eu tô tão nervosa, tão ansiosa, que eu não consigo. Então eu vou contar tudo pra vocês de uma vez, eu estou indo hoje à noite pros Estados Unidos pela primeira vez, eu vou pra Miami e depois eu vou pra Orlando, pra ir pra Disney, pra conhecer os pais, pra fazer tudo isso que a gente sempre sonha, desde criança. Então, eu vou começar a fazer isso hoje e eu tô muito, 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 muito animada, sério, muito animada mesmo, eu tô nervosa assim, mas é um nervoso bom, porque eu quero muito que chegue a hora de ir, quero muito que comece, estou, tipo, muito, 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 muito contente. Bom, antes de tudo, vocês devem, acho que vocês já sabem, né, que eu já tinha falado pra vocês que eu não tinha visto essas coisas, que eu tinha medo, vocês devem estar achando estranho, né, como que do nada surge uma viagem, eu nem tinha contado pra vocês, eu não tinha contado pra vocês ainda, porque, primeiro que tem muitos detalhes que eu prefiro deixar pra vocês verem nos vlogs e nas coisas que vão acontecer, segundo que eu preferia contar quando tivesse tudo, tudo, tudo certo, nos mínimos detalhes, porque daí se desse alguma coisa errada, vocês não iam ficar tristes, porque eu ficaria triste, eu sei que vocês ficariam tristes por mim também, e daí, bom, como agora já tá tudo pronto, só falta ir pro aeroporto, eu sei que vai dar tudo certo. Pronto, dei um jeito de apoiar a câmera pra vocês aqui na penteadeira, porque o meu braço já tá cansando e eu não posso ter tendinite nessa viagem, né, mas então, eu acho que até mais ou menos um mês atrás, eu realmente não sabia que eu ia fazer essa viagem, é uma coisa que aconteceu meio de repente, vocês sabem que eu não tinha visto, que eu morria de medo de tirar o visto, eu morria de medo de planejar uma viagem pros Estados Unidos sozinha, que eu acho que lá já é um lugar mais complexo, eu sei que eu já fui pro Japão, já fui pra Coreia, mas Estados Unidos é uma coisa que eu morro de vontade de ir, mas ao mesmo tempo fico assustada. Mas deu tudo certo, graças a Belvitur, que é uma agência que vocês vão ouvir falar muito ainda, que ela é muito parceira da gente nessa viagem, é uma agência de turismo super legal, que ajudou a gente a planejar tudo e tirou todas as minhas dúvidas, todos os meus receios, tanto que eu super consegui tirar o visto de primeira, foi super tranquilo, e mesmo com o dólar super alto, que a gente sabe como tá agora, eles deram um jeito, arrumaram as melhores dicas pra gente fazer a melhor viagem de todas, e eu tô muito animada pra ela, e vou levar vocês comigo pra ver tudo, 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 tudo. Já que eu falei do Japão, quando eu fui pro Japão, eu comecei a gravar vlogs lá, né, eu aprendi a gravar vlog no Japão e tô aprendendo até hoje, lógico, é uma coisa que a gente aprende todos os dias, mas dessa vez eu quero gravar vlog pra vocês todos os dias, todos os dias, quero mesmo levar vocês comigo pra viajar, afinal de contas, se não fosse por vocês, eu não teria o trabalho que eu tenho hoje, que é um trabalho super legal, provavelmente eu não teria a oportunidade de estar tirando essas super férias agora com as minhas amigas, então eu quero mostrar tudo, não deixem de entrar aqui no canal todos os dias, porque vai ter vlog, eu não sei se eu vou conseguir prometer um horário, eu quero continuar tentando postar às 8h30 da noite, igual eu posto, ai, tô até eufórica, fica mais igual eu posto hoje em dia, mas não sei, né, às vezes por causa da internet, que é diferente, por causa dos nossos compromissos, eu não sei se eu vou conseguir no mesmo horário, mas eu vou me esforçar pra isso, eu prometo, mas todo dia aqui no YouTube, e no blog também vai ter conteúdo novo com a viagem, eu acho que vai ser bem legal, eu tô muito animada mesmo. Antes que vocês perguntem do Raul Enizinho, não, ele não vai viajar comigo agora, infelizmente, eu fiquei bem chateada assim no começo, sabe, porque eu sei que ele também sonha ir pra lá, mas eu tenho certeza que a gente vai juntos logo mais, eu tenho certeza que vai dar tudo certo, e a gente vai continuar viajando mais e mais, igual sempre foi o meu sonho, imagina, eu fui pro Japão, e agora tô indo pros Estados Unidos, duas coisas que eu nunca imaginei que ia acontecer comigo, então não fiquem chateados por ele não, até porque ele nem poderia, que ele tá com uma agenda de trabalho bem apertada, e logo mais ele vai também conhecer os parques, e vai dar tudo certo, e agora eu vou com três amigas muito, muito, muito queridas, muito especiais pra mim, eu vou com a Gê, do blog Borbolitas na Carteira, vou com a Priscila, do Passando Blush.com, e vou com a Mari Zanin, do Cabideiro, mas que também trabalha com a gente, ela que faz toda a assessoria comercial, então ela vai acompanhar a gente nessa viagem também, pra manter o controle da situação, porque a Mari é uma pessoa muito organizada, muito controlada, então eu tenho certeza que ela vai cuidar bem da gente, bom, e é isso, aliás, falando nela, ela tá chegando aqui em casa daqui a pouquinho, porque a casa dela, tipo, a minha casa é caminho pra gente pro aeroporto, e a gente vai juntas, e eu vou mostrando tudo pra vocês, torçam por mim, e muito obrigada, vamos lá? Ali, olha, as minhas malinhas estão bem prontinhas, malinhas não, né, dois malões, mas, olha, se serve de consolo, essa preta que tá com o meu travesseirinho em cima, ela tá quase vazia, assim, só tem, tipo, um terço de coisas nela, e eu pretendo trazer coisas novas, ou presente para o príncipe Raoni. Falando nele, ele tá ali, olha, trabalhando como um verdadeiro príncipe, fazendo coisas super difíceis enquanto assiste seriado, eu também não sei como ele consegue, mas ele consegue, e essa é a última vez que vocês vão ver ele no vlog nos próximos 15 dias. Mas eu vou voltar logo, né, amor? Vai. Ah, eu vou voltar em 15 dias. E eu vou levar pra dormir no avião o travesseirinho que a minha mãe me deu, que ele faz massagem, não dá pra vocês verem, mas ele fica vibrando, é muito mágico. Obrigada, mãe. Vou ficar com essa cara de fôlego pra sempre, porque a gente tá chegando no aeroporto, finalmente. Tá um pouco escuro, mas eu tinha que registrar esse momento, porque eu estou indo pro aeroporto com a Mari pela primeira vez, e, meu, faz muito tempo que a gente fala que a gente tinha que fazer uma viagem juntas. É verdade. Muito, muito, muito tempo. Eu sempre tive vontade de viajar com a Mari, porque ela é uma das minhas melhores, agora ajudou. Muito bem. Isso foi revelador. Olha só que legal, gente. Tem uma paradinha de LED no táxi. Esse táxi é maravilhoso. Tem TV, tem água, tem chiclete, é incrível. E a gente já tá chegando no aeroporto, a Gia e a Pri também já estão chegando, então estamos sincronizadinhas. E eu mostro tudo pra vocês. Estou muito animada, mas agora que eu encontrei a Mari, eu já estou mais tranquila, não tô mais tão tensa quanto eu tava tensa antes. A Mari é uma pessoa tranquila, então ela transmite isso pras pessoas. É maravilhoso. E aí, chegamos no aeroporto. Vocês já viram a Mari, princesa. Mas olha só que eu estou aqui. A Gia não consegue, fica cinco segundos sem falar. Não, é que eu vi seu celular e ele tem o reloginho assim. Filho da puta. Meu, a Pri sempre faz isso no snap, agora eu me senti honrada pelo meu vlog. Olha que legal. Porque como que é o seu reloginho, não é assim? Não, não. O nosso não fica. Faz de novo, faz de novo. Só se clicar no botão. Fica assim. Daí eu faço assim e... Aí, ó. Fofo. O nosso não aparece, ó. É, você tem que apertar sempre. É, você tem que apertar aqui. Ah, não. O meu eu faço assim, eu já vejo os e-mails. Mas é isso. A gente está aqui na Starbucks agora e faltam, acho, umas três horas ainda para o nosso voo. Então a gente está conversando. Estamos muito empolgados. É aqui, ó. Gente, já estamos no avião. E eu arrumei uma comparsa para usar a máscara para o ar ficar úmido e quentinho comigo durante o voo inteiro. Olha, está assim. E a Gia também. Porque, sério, meu nariz sangra muito. A ponta de eu dormir e a aeromoça me perguntar se eu estou passando bem. Então assim, o nariz não vai sangrar porque ele fica bem úmido e eu fico fofinha porque é da Hello Kitty, no fim das contas, né? Gente, eu amo andar de avião. Teoricamente, esse era o lugar da Heloísa porque eu ia ficar no corredor. Então a sua tela não está precisando. Não tem problema porque eu não vou assistir nada. Então você pode vir para cá. qualquer coisa. Yey, hora da janta. A Gia está mais tarde da nossa vida que já deve ser uma hora da manhã, mais ou menos, né? Eu estou com o relógio, mas estou com tanto frio. Está com tanto frio. Ela está toda encapotada, tadinha, olha. Ela está tipo de blusa de manga comprida, daí está começando a dar de colete de coberta. Eu não estou com muito frio ainda, mas a Gia é mais frio ainda, de qualquer forma. É, é um e-25. E eu adoro comida de avião. Acho muito surpreendente sempre. E até que está bem bonita a minha comida. Olha, eu pedi um purê de batata com carne e o purê tem umas cenourinhas. Achei bem saudável. Daí veio um bolinho de chocolate, um biscoitinho, um poleguinho, uma saladinha. E a Gia é tudo igual, menos o prato principal, que é tipo um ravioli com molho branco e frango, né? Está bem bonito também. Mas tem uns verdinhos aqui, que eu acho que é... Deve ser um temperinho, talvez. Eu acho que é uma escarola, um frango assim. Hum, pode ser. E agora, ontem diz pra nós. Hora do café da manhã. Acho que é um sanduichinho de queijo com peito de peru. Tenho quase certeza. E uma saladinha de fruta. Eu não sou muito frota de fruta, mas tem melão. Então vai rolar. Com o sono que eu estou, com a fome que eu estou, vai ser maravilhoso. Chegamos! Depois de 8 horas, finalmente estou aqui. Nossa, foi muito, muito, muito tranquilo o voo. Todo mundo dormiu bem, comeu bem. Não teve nem... Acho que nem teve turbulência. Foi super, super... Nem a Pri teve medo. Você teve medo? Não foi só no comecinho, mas assim... Mas foi bem suave, né? É. A Pri também relaxou e a Pri tem mais medo de avião do que eu. E olha só as nossas bagagens, gente. Tudo isso daqui é nosso. Isso porque a gente está chegando, né? Imagina na hora que a gente for embora, quanta coisa vai ser. Bom, agora a Jay e a Mari estão no banheiro, elas estão escovando o dente, colocando o lente de contato, aquela coisa toda. Daí daqui a pouco vai a Pri e a gente vai buscar o nosso carro. A gente chegou em Orlando e a gente vai pra Miami primeiro. Daí depois eu mostro tudo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado de ver esse vlog e voltem aqui no canal pra amanhã acompanhar o primeiro dia da nossa aventura. Tchau!